É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo Mano se apega não, eu não quero compromisso Nós mete a rola e tchau É 100% bandido Mas não se apega não Eu não quero compromisso Nós mete a rola e tchau É 100% bandido Tá com a xereca pra mim Tá com a xereca pra mim Dei tá pros cria da boca Fala que tá gostosinho Tá com a xereca pra mim Tá com a xereca pra mim Dei tá pros cria da boca Fala que tá gostosinho É que hoje vai ter festinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequência de papo 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 Vai prepara para a pergada Babo 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 Bab Locura Mitch Que te quede claro